Olá, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo em agradecimento a todos os meus inscritos, aqueles que estiveram comigo neste ano de 2021, meu muito obrigado por cada um de vocês que puderam estar contribuindo de alguma forma, assistindo meus vídeos, compartilhando, curtindo, eu só tenho a agradecer por cada um que tem entrado, nós já estamos já chegando praticamente a quase seis mil inscritos, eu sou muito grata a cada um de vocês e também vou estar fazendo um tour, já estou mostrando aqui as minhas plantas e vou estar fazendo um tour pelo meu quintal, mostrando as minhas plantas, não são as mais belas plantas do mundo, mas são aquelas que eu cuido com carinho e faço de tudo para que elas possam estar bonitas, lógico que tem um matinho ali, um matinho aqui, porque o tempo da gente é corrido, às vezes a gente não consegue estar ali a todo tempo limpando, fazendo aquilo, né? Mas a gente tenta fazer o melhor e fique agora com as belas imagens das minhas plantas. Tchau! 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 Tchau!